O que é isso? 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 Depois de me ministerial, eu estou a pedir uma oportunidade de fazer isso para o primeiro ministério. Eu te digo que é que é que esse é seu dia mais o primeiro ministério, eu te digo que tem que fazer isso para você. Comprieva ela de seus miliardos. Comprieva ela muito bem, os dias da guerra. Comprieva ela muito mais o dias da guerra com um dia, se dizer que se faz a uma malha depois que a malheu, a malha, a malheu pai que não vai para o salão. Por mais não, eu vou te dizer com que é que eu estou me dizer. É isso aí, eu vou te dizer, mas aqui, me dê, se a desloucação, mas aqui, o presidência de ver a que lá tudo mais deve ser a seu index e il o fê morro boba na sua sou chromatica il o fê morro boba galon tacada na sua sua il o fê morro bobo com a befa na sua summa pela antena se relaciona na platia do fos e nisso raci doulumou ou manac éfez mali qu'on a un euro canto la platia john fossi a voté for policia moi mais deprimos a través que soubriu mali assemblée ont depilé tendemos a través à moussa clica a tete clica alfa clique ionen ion uma 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 o domiciliano luta a manguer donama domiciliano sobre ele e tira manguer do ferravo kibi dissida soracinho no dissila biblaren soracinho chromatica e bola na mitini folga e canto consola sudo becube ferra mcnichi a mcn mido mcn de madame sikiatuso mcn de mamad ali batili mcn de dico mcn de isa caudio mcnichi ramena mcn de vendeb mcn de chogel nafo lo do mcn ambanini malice justifié malice justice ambanini malice justifié n'était la vidéo qu'elle a trop forté mais videomane ouverso que l'on ouverse radie videomane ouverso que l'on ouverse radie ouverse radie on n'a qu'on m'a d'accord sur la souva ça a simonira drome kelemba ono billa et naouyans outro à la gana ou se trois ambassassou de me demanda des kama à un bout d'aimètre assinou oui et qui a mita malé on ya ambé johnny srassi n'ont qu'où d'aimètre mais sur l'arra amour fila au boulot a propos de ce qu'elle termina assimou fara bandongou de chogel d'emmètre ce qu'elle voit dimine à videomane ouma assimou fara bandongou de tgb d'asso qu'elle a au bas du dossier au bas blanc morgan d'affo assimou fara be bandongou de tgb d'asso qu'elle a billahi tgb d'arra à de wad dimine à videomane ouma assimou fara bandongou de tgb d'arra kan avidou manoussou kanga et assimou fara cabvidou manou blâ kassadio kamara d'or kavidou manou blâ blâ kamourbou koné d'or kavidou manou blâ kamalik ijao d'or kavidou manou blâ même aboulaï mai gara d'or kavidou manou blâ ali ouse ni sanou kadroi a bèst au la soquel de nofe et ramourati diogo transition sans nani kambera se kinko fete en gana se kinko fete assimou aya ouda transition 5e mai a ou ba konon nous sommes nous soutenons cette transition jusqu'à la mort en meni fang en dame fo saya est ce que je suis le an oufumro bimiri pour transito fang aro san nani kamer a se kinko fete amera se kinko fete en retaganda se kinko fete mali premier ministre dépanne su geltas sur le n'a pas de main de domanda sur le n'a pas de main de domanda sur le n'a pas de main de domanda sur le n'a pas de discours kouma ronokoun sur le n'a pas de temps kofang a ni a critiqué kibé takasolo kofofara a critiqué de assimou fara te critiqué a te critiqué malé on a critiqué mien ambila gossi bi nane djama sr sine n'y bia te critiqué bia te critiqué sini nimi a critiqué ime ta boke palangon ni mi asimou fara critiqué de ta boke palangon kafo bi an asimou fara critiqué sini sr sine n'y en a djama sr sdra gata boulouwa ranga asimou gen ote ken mon moni asimou fara critiqué de ta boke palangon tigibé malo tigibé malo tigibé malik sur la bise d'un des banques mérida mbim bimbi n'emberta mardi ou sakot d'eca choc et telle me le confiant et critiqué s'occurre dpk la premier ministre et no go ni fourrardi qu'elle était soeur gare dm'es-maigre de maté djama n'a dm'es-maigre 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 Eles realmente não são dourados. C intentional de fazer eles. Fique um! Eles não são dourados, nem se dourados too. Foi! Quando eu forajar mais de 400 forajados, eles estão dormindo lá. Quando eles dormem lá? Fiorado mesmo, se dourados os porados de Malia... Forajados, se se dourados. Eu vou falar isso. Isso comemorando tudo. Isso comemorando tudo. Isso comemorando tudo tudo. Isso comemorando tudo tudo. Nizer Primeiro-Ministro. nos primeiros ministérios de Nizer, no primeiro ministério, a gente que osmos sentidos aqui estão? no primeiro ministério está aqui dentro do Malia. Não assim para rassemblar o Malia. Eles estão dentro do Malia. Pra mim que aqui você está aqui, se não é na primeira primeira, a primeira primeira, a primeira primeira, a primeira vez que a gente vinha aqui, a primeira vez que a gente vinha aqui. Eles não e levantaram sobre o preço. Você acha que a gente na primeira, a primeira vez que o povo, ela respondeu sobre o preço. eu não consigo fazer isso eu não consigo ver a primeira que a primeira que a gente que a gente não consigo ver não consigo ver porque a gente que a gente não tem a gente eu acho que a gente O que é o primeiro ministro, o ministro da Plasí, o ministro da Plasí. O ministro da Plasí. O ministro da Plasí. E aí Eu não vou votar.